Meus amigos, quer ver um vídeo top, sertanejo mesmo, bem caipira, assista o vídeo de hoje. Pescaria no Rio Feio, Rio Aguapei, interior de São Paulo. Então saia daí. Negócio bom, hein? Para quem é apaixonado por uma pesca sertaneja e selvagem, essa é a pescaria. O rio, para nós é Rio Feio, mas é conhecido como Rio Aguapei. Rio Sujo, lugar ruim de acesso, mas é onde os peixes estão. Beleza? Então acompanha nós aí, fica ligado. Fica ligado aí, já vai deixando o like. Já vai se inscrevendo, quem não é inscrito. Tem coisa boa para mostrar para vocês aí. Vamos fazer um fritinho na beira do rio. Fritar um peixinho lá. Só coisa boa. Beleza? Acompanha nós aí. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí depois de muito esforço chegamos no rio, rasgamos um matão harto aí, que aqui é o lugar que ninguém anda mesmo, nós já esperávamos isso, ainda chegou no rio no corvo, esse aqui é o famoso rio feio, rio Aguapei. Para quem não sabe, a nascente desse rio aqui está uns 10 quilômetros para cima, ele nasce no fundo da cidade de Garça, interior de São Paulo. Firmadinha aqui, aqui galera, estamos ajeitando o lugar aqui que nós vamos fazer um peixinho frito, ajeitando a área, o rio, o corvo não dá para ver, mas passa no meio daquela ceba ali, dentro do mato fechado. É, dentro do mato fechado. É, mais tarde vai ter um fritinho tio? Fritinho. Um lambarizinho, um... Um bagrim. Ele está soltando essas bombas aí, porque tem muita onça aqui. É, soltou essa bomba aí para espantar onça. nem avisou a filmagem aqui até assustei vai fazer uma espantada no bicho né vou ajeitar aqui o lugar aqui acompanha aí gente acompanha nós aí que é a pescaria sertaneja igual essa você nunca mais vê não deu não deu pra filmar pegando não mas é porque tudo na massinha rapaz a bicha puxa bem na massinha né cara e o segredo dessa massinha aí ó se quiser saber é vai ter que pagar aí tem que entrar lá e se inscrever no canal deixar o like comentário lá que os meninos brutos aqui o segredo é aqui você viu que desde o começo o negócio é bruto o sistema é bruto vem no cavalo anda 25 quilômetros rasgando capim fino entendeu aí vocês acham que compensa e o resultado tá aí ó aí ó foguinho tá no jeito porque nós vai preparar uma curimba dessa aqui ó lugar selvagem aqui ó e aqui todos os peixes aí meus amigos o perigo está andando no mato tem que estar atento mexe nela aí para andar cobro as folhas nem dá para ver muito e ela está no habitat dela né foi embora tomar cuidado em o lagoão abandonada rio feio limpar o poço que o rio nem dá para ver o rio direito lá do mato eu pego a barra só desse jeito agora vai cair a noite vai dar para filmar muito já chegou no rio agora de pouco e essa que der para filmar vai ser olha aí ó o outro ó rapidinho colocou lá pegou outro olha que coisa linda bagrinho fritinho que uma delícia bagrinho é rio feio rio aguapéi para nós aqui é rio feio vamos descendo achar uns poços aí tio vamos a churrada com um bicho feio aqui ó no meio do mato ó ó o barulho aqui tem muita onça aqui o bicho parece trepou na árvore tem essas feias aqui a coisa em ó no mato não dá para ver nada tem uma lagoa na nossa frente aqui ó aí ó bagrinho bonitinho de corgua ó pegou ele viu? o negócio bom hein? a mãe é meio sertaneira assim na beira do rio né? ai acabou de pegar o peço só que tenha no dedo em gente fica me doente hãm ta pangando bocao? tem o limousin mas pangando bem foco aqui é o môigo também копando E aí é bom nem ver se não tá bom né é o ponto viram E aí a carinha de hoje ó e tem montando aqui ó ó ó aí galera ó ó a coisa linda ó a carinha de hoje finalizando aqui ó Maravilha Só limpar amanhã fazer um fritinho agora é Que hora que é agora? Agora umas duas horas da manhã estamos chegando do rio Fora que nós comemos lá né tudo fritinho na hora Vocês vão ver aí comemos uns pardelar uns peixinhos bons lá Então é isso aí galera O vídeo de hoje pescaria sertaneja caipira mesmo ó Aí ó Curimba Pegou também Que dá um pouquinho mais de trabalho pra pegar Tem que ter um pouco mais de paciência Ó Curimba Curimba Então é isso aí meus amigos Se gostar do vídeo deixa o like e se inscreve Essa foi a noitada nossa Deus quiser É logo breve nós estamos fazendo outra dessa É logo breve nós estamos fazendo outra dessa